E vamos de informação ao vivo pra você? Olha só, vai acontecer agora pela manhã, já deve estar começando. A inauguração do prédio revitalizado do primeiro batalhão da Polícia Militar de Trezina. O nosso repórter Tony Black tá lá ao vivo e com as informações pra gente, pra mostrar o espaço, falar de mais esse investimento na área da segurança. É isso mesmo, Tony Black? Quais os detalhes? Você tá ao vivo! Muito bom dia, minha preferida. Hoje nós estamos exatamente aqui na zona norte da capital do estado do Piauí, onde será aqui reinaugurada na realidade uma companhia de polícia militar. Aqui já muita polícia, muita gente também da parte civil. Aqui nós teremos uma festa. Eu estou ao lado aqui do comandante da Polícia Militar do estado do Piauí, Coronel Seymour Lopes. Coronel Seymour está ao vivo, bom dia. Hoje nós teremos aqui mais uma etapa de segurança do estado do Piauí, principalmente aqui para a zona norte. A sociedade pediu e a polícia e o governo tá aí repassando para a sociedade. Bom dia, Black, bom dia a todos da Antena 10 que nos assistem. É com muita alegria que estamos inaugurando, entregando mais uma obra do governo do estado na área da segurança pública. Nosso governador Rafael Fonteles, nosso secretário de segurança, Chico Lucas, não tem medido esforço para esses investimentos como prioridade, que é uma das partes mais reivindicadas do povo do Piauí. Por isso estamos avançando tanto. Graças a Deus é o trabalho de toda a nossa tropa. Essa unidade da Polícia Militar, ela nasceu em 1997, em abril de 1997, há quase 30 anos. E após um tempo fechada, por questões técnicas de operacionalização, vimos a importância dela aqui para a região, porque ela congrega bairros aqui da área do centro, com algo em torno de 40 mil pessoas no seu entorno. Então é uma obra muito importante a reativação dessa unidade. Estamos com os efetivos aqui, viaturas próprias, para trabalhar nessa unidade. A bem da verdade, estamos há mais de 228 dias sem homicídios nessa região. E com redução de crimes na casa de 300% em relação a roubos, a furtos. Então assim, é um trabalho incansável na Polícia Militar, aqui do primeiro batalhão, que é o batalhão da área, que está à frente da rede de Correia Moreira. Então nós temos só a agradecer ao governador, ao secretário e à nossa tropa, por tamanha dedicação e benefício em prol do povo do estado de Piauí. Comandante, aliás, aqui nessa área nós temos um shopping, uma área bastante movimentada, uma área bastante... Aqui tem corridas, aqui tem passeios, é uma área movimentada. Com certeza. Aqui à nossa direita, temos a Marechal Castelo Branco, que faz as caminhadas, que faz a marginal do Rio Poti. Do lado esquerdo nós temos a Praça do Marquês, com vários clubes aqui do lado. Aqui ao retaguarda, temos outras unidades do governo do estado, de outros serviços, da saúde, educação, e também um shopping grande aqui, o Rio Poti Shopping, que faz do seu entorno. Também temos o complexo da Ponte Estalhada, que faz a ligação da zona leste com a zona do centro, que é a zona norte. Então é um local de muito fluxo de pessoas que fazem atividades físicas, que trabalham aqui na região, tem comércios, escolas. Então essa unidade foi criada e agora está sendo reativada de forma moderna para dar mais salubridade, mais conforto à nossa tropa e também para bem servir o povo do Piauí, que busca o serviço da segurança pública. Comandante, faz tempo que eu servi o exército, eu não lembro mais assim. Mas uma companhia, ela é formada de pelo menos quantos homens? Uma companhia, ela vai em média de três pelotões. Cada pelotão tem uma média de 30 policiais. Essa é a fórmula ideal. Mas estamos trabalhando para chegar nesse patamar, que é a meta do nosso governo do estado, é incorporar mais homens e mulheres nas forças de segurança pública. Tá certo. Muito obrigado aí, comandante. Mostra aí, Cipriano, o prédio. O prédio realmente chama atenção, um prédio bonito, olha só. E aí, conforto, portanto, para quem vai trabalhar aqui como homem da segurança pública do estado do Piauí. Daqui a pouquinho, portanto, a inauguração aqui deste prédio. Como nós falamos, já há muita polícia por aqui, já há muita gente da própria sociedade piauiense. Eu vou voltar com você, Três, minha preferida. Mas antes, mostra aqui, já está sorrindo, esperando mais tarde aí. Aí é só entrar, mostra três lances, três gols e o dinheiro está na conta, Três. Eu volto contigo, minha preferida. Deiro mole, Três. É, diga assim, minha preferida, diga. Minha preferida, Três, minha preferida. Volto contigo, minha preferida. Obrigada, viu, meus queridos. Está aí o Victor Mello, nosso integrante aqui do Antenados, da TV Antena 10. Gente, é mais infraestrutura, é segurança para a nossa população. A gente também mostra aqui dentro do nosso Balanço Geral Manhã.